Tu não quer mais andar bem, adora uma sucessagem Vai sentar na pica, rebolar por moto a taxa Se essa linha for curtinha, tu não paga nem passagem Vai sentar na pica, rebolar por moto a taxa Esse é o Didi Maikinho e o moleque cobalto Vai sentar na pica, rebolar por moto a taxa Chego aqui no Pinheiro e a palma é chuca sem maçai Vai sentar na pica, rebolar por moto a taxa Vai sentar na pica, rebolar por moto a taxa Ela vem aqui pro Pinheiro, atrás de sacanagem Vem pra Vila do João, atrás de sacanagem Ela vem aqui pro B.S., atrás de sacanagem Ela vem aqui pro Timau, atrás de sacanagem É pé pau, água e treia do mototax 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 E aí, Malu Rick, TDA Pra me ter uma espica, garota Tu não quer mais andar bem, adora uma sucessagem Vai sentar na pica, rebolar por moto a taxa Se essa linha for curtinha, tu não paga nem passar Vai sentar na pica, rebolar por moto a taxa Esse é o Didi Maikinho e o Mulher de Cobal Vai sentar na pica, rebolar por moto a taxa Chego aqui no Pinheiro e a palma é chuca sem maçai Vai sentar na pica, rebolar por moto a taxa Ela vem aqui pro Pinheiro, atrás de sacanagem Vem pra Vila do João, atrás de sacanagem Ela vem aqui pro B.S., atrás de sacanagem Ela vem aqui pro Timau, atrás de sacanagem É pé pau, água e treia do mototax É pré-pau, água e treia do Mototax É pré-pau, água e treia do Mototax É pré-pau, água e treia do Mototax